Família, pedi de coração, são quase 9 mil pessoas, só 4.600 likes. Ah, deixa um likezinho, deixa um likezinho, deixa um likezinho. Galera, vou invocar Belial, vou invocar Belial, que ele vai fazer aqui, é brincadeira. Todo mundo é gangue, você tá invocando Belial. Quem conhece do bem, também conhece do mal, né? Pra você conhecer o bem, você tem que conhecer o mal, senão você não... Já tem alguma experiência com algum demônio, espírito, energia ruim? Quando vem convidado, direto, né? Convidado a mulher, protocolo. Eu nunca tive uma coisa assim sobrenatural, experiência sobrenatural, porque, porra, trabalho, fico muito cansado, e aí o demônio sabe pra quem aparece, né? Vagabundo. Se aparecer pra mim, que é um cara normal, não vai dar certo agora. Quando ele aparecer pra alguém que tá com a cabeça vazia, aí a pessoa, ai meu Deus, se espanta, faz teto no Twitter, Eu tenho certeza que eu convivi com espíritos ruins lá no meu apartamento em São Paulo durante cinco anos. Eu tenho certeza absoluta. Aí, pessoal da NWB. Bolívia. Aí, Bolívia. Demônio mascarado. Não, mas sério, cara, lá era uma energia muito pesada lá, Braly. Pode falar uma coisa? Eu já falei, eu não sei se eu falei ao vivo isso. Muitas garotas que iam lá pra casa, eu já falei isso? Muitas garotas que iam lá pra casa passar a noite comigo lá, Ah, nunca aconteceu isso aqui no Ripley, né? Nunca queira uma mulher e mulher. Tá ouvindo que o homem tem um ano já. Termina, termina, Gagal. Desculpa. Juro pra vocês, várias vezes a mulher acordava no meio da noite e vou embora, vou embora, e ir embora. É, era o espírito. É, é, é. É porque eu não tinha broxado, não. A gente já acabava de chegar e já via o espírito. Acabava de chegar. Três horas pra gozar mesmo, deixa eu ir embora. Aí não tem capeta que é grande. Mas juro, eu tô falando, caralho, isso pode ter a ver, ou não pode ter a ver também, mas acho que não. Acho que o capeta tem mais o que fazer, né? Malfate, 27,90. Como é bom, atrasando a final da Copa América pra não conversar com um broxado de domingo. Não leia, né? Porque o pessoal vai lembrar que tem Copa América. Obrigado pela grana aí. Não, obrigado não, pô. Vai fazer o bloqueio já, porque vai fazer. Da noite de luar. Vai fazer publicidade. Onde as sombras marcam o chão com runas não ditas. Asavel, o vigilante exilado. Revela os sigilos ocultos do alfabeto tebano. Guiando os fiéis da demonologia. Receba! Moleque, bom que tu invoca e a gente vai pra cá. Deixa o demônio aqui. Vai ir com uma garra. Vinicinho, se tu ver um espírito, tu faz o quê? Se for mulher, é dentro. Do jeito que eu tô aqui. Um mês em Paris, não vou comer ninguém. Vem que eu vou te atravessar. Brincadeira, vou comer a mulher. Vai ser tu mesmo. Não, mas eu já pensei, quando eu via muito vídeo do Spook Houses, que ele falava assim, ó, aqui tem obsessor, aqui tem não sei o quê. Aí eu ficava, caralho, moleque, minha casa deve estar cheia de demônio. Aí isso passou um tempo, passou um tempão. Eu levei uma menina lá em casa, lá. E ela falou, cara, eu tenho meio de unidade, caralho e tal. E eu vi um cara bem... Então quanto tempo tempo tem aqui? Aí ela... Quando eu tenho tempo, eu tô xereca. Aí ela falou assim, porra, no teu quintal, tem um cara que tá olhando pra gente. Que isso? Um cara que tá olhando pra gente. Ele não consegue falar, mas ele tá protegendo a casa e tal. Ela diz, arrabia, arrabia, arrabia. Porra, arrabia. Caralho, espírito do mundinho, viado. Aí o tempo passou, eu falei com a minha mãe essa porra. Aí ela falou, caralho, era o meu tio, velho. Meu tio, ele não conseguia falar, era mudo. Era o seu tio, sério? Meu tio, ele não conseguia falar. Moleque, eu jamais traria uma pessoa assim na minha casa. Até arrepiei agora. Falando sério, jamais. E chameleão, assim. Ai, diabo gay. Convivo com a aranha, convivo com o lagarta. Arruma casa, pai, porra. O cara, o cara... Porra, viado, viveiro de bicho, velho. Tem uma aranha ali que é venenosa agora. Caralho, velho. O cara manda um vlog, que isso, viado. Cu de lagarta agora, porra. Cu de lagarta. Cu de morto. Porra, tá maluco. Quero te tanço. Testeia, testeia, tá aí. Mas você acredita nessas porra? O quê? Demônio? Não, não. O que vocês acham de a gente começar a trazer uma galera, tipo assim, um pastor, né? Diabo, azazel, azazel. Pastor, alguém sensitivo. Ia ser maneiro trazer aqui. Ia ser bom. Ia ser foda mesmo. A casa é tua mesmo? Depois tu quer ficar impressionado com isso aí, ia ter problema pra dormir? É, isso é maneiro, cara. Não, mas ia ser maneiro, cara. Essa casa, eu não tenho maneiro nessa casa, não tenho. Não tem? Já desci no meio da madrugada aqui pra arrumar alguma coisa aqui embaixo. Ô, corajoso aí. Mas não tem, é porque não sinto coisa. Sem dinho, enxesto. Mas eu não sinto uma coisa pesada aqui, tá ligado? Tipo, lá em São Paulo eu sentia, brother. É a poluição. Poluição em São Paulo, pode ser. É rígido. Mais uma coisa, 15 mil de aluguel. E umas duas pessoas sensitivas já falaram pra mim, assim, tipo... Tu é viado. No fundo, no fundo. Tá escondendo. Segundo aqui meu baralho aqui, ó. Tu é muito bom. Caralho. Toma o cu, cara. Vai, deixa eu te ciro. Vai, toma. Caralho, meu. Harry Potter e a chibata filosofal. Harry Potter e a neca filosofal. Caralho, tá foda. Vamos pra próxima, Covid. Mas o... Falaram que eu senti uma energia muito boa de mim. Tipo... E um cara, o nosso querido segurança aqui da rua, já falou que eu vim nesse mundo, ele sente que eu vim pra dar. O cara tá perdido, velho. Daqui então, viado. Aí. Dá pra dar, joelho. Aí, o Coroa jogou um verde pra ele. E ele foi. E ele... Calma, Cedrico. Volta. Com o Drigo cagalhante, galera. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri